Olha o que esse cara fez, que é muito engraçado, olha isso. É uma corte lá, um juiz julgando alguns casos nos Estados Unidos. Olha lá, olha o que o cara fez, se liga. Eles começaram a audiência e o cara entrou na audiência dentro do carro. Esse cara que tá aqui embaixo, ele começou a audiência por videoconferência e ele tava dentro do carro dele, dirigindo e falando no celular, tá? Aí o juiz, olha só. Gente, muito engraçado. Esse vídeo aqui tá no site do Metrópolis. Não, aí o juiz fica pasmo, né? O juiz tá falando assim, pô, o senhor tá dirigindo? Detalhe, gente, aqui não sei se vai dar pra todo mundo ler, mas eu vou explicar. Esse cara de baixo, ele tava sendo julgado porque justamente ele perdeu a carteira de motorista. E ele tava sendo julgado por isso, por ele não ter carteira de motorista mais. Ele perdeu a carteira de motorista por algum acidente. E ele aparece, ele aparece na audiência, dirigindo com o celular na frente do juiz. Gente, assim, a cara de pau é absurda. E o cara não percebeu a merda que tava fazendo, olha isso. E ele ainda falou pro juiz, na verdade eu tô estacionando aqui, eu tô indo até meu médico, eu tô estacionando aqui, excelência. Aí o juiz fica, meu, o juiz fala, não, não é possível. Aí o cara ainda tenta ser todo simpaticão, ele, olha, estou parando neste momento, agora eu estou parado, né? A advogada falou, olha, a gente quer o adiamento desse julgamento, né? Agora o juiz vai começar a falar. O juiz leu, o juiz leu o caso dele e falou assim, Olha, pode ser que eu não esteja entendendo algo aqui. Pode ser que eu não esteja entendendo algo. Olha lá. Ele perguntou, esse é o caso do motorista que está com a carteira suspensa? Aí a advogada falou, sim, é esse caso mesmo. E ele estava dirigindo. Quer dizer, e ele está dirigindo? E... Ele não tinha uma licença. Fala assim, e ele está dirigindo? E ele não tem carteira de motorista? Tipo assim, o juiz está passado, né? Com a cara de pau do cara. Olha a cara do cara aqui embaixo. Que eu acho que ele, ó, deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui, gente. Meu, meu. Meu, o cara é muito cara de pau. Muito. Pensa num cara cara de pau. É esse aqui, não dá pra dar zoom. Olha lá. Aí a advogada falou, sim, são essas as acusações. Ele vai perder a carteira. Eu estou olhando para o recorde. Ele não tem uma licença. Ele está suspendo e ele está apenas conduzindo. Aí o juiz falou, ele está suspenso. A carteira dele está suspensa. E ele está dirigindo. E ele ainda apareceu no vídeo para o juiz ainda. Isso é correto, sua senhora. Aí a advogada falou, o senhor está certo, excelência. Olha ele rindo, o juiz rindo. Não, o juiz não está acreditando. O juiz ainda falou assim, ó. Eu realmente não estou entendendo por que ele fez isso. Tipo assim, o juiz está pensando assim. Eu sou um juiz. Ele está sem a carteira. Aí ele aparece no vídeo da audiência dirigindo sem carteira na minha frente. Tipo assim, o juiz, ele não está entendendo. Ele não está acreditando que isso possa ser possível. Aí o que o juiz fez? Ele falou assim, nesse caso, a fiança dele está revogada. E eu ordeno que ele se entregue à cadeia do condado de Washington até as 18 horas de hoje. Mandou prender! Está preso! Ele é assim, se você... Se você dizer que vai se entregar, resultará no mandado judicial sem fiança. Olha lá. Aí o cara ainda abaixo fala... O cara ainda abaixo fala... Ai, meu Deus. Mas, gente! Como que o cara... O cara achou que ia acontecer o quê com ele? Olha lá o cara embaixo aqui, ó. Ele ac... Meu, meu, meu. É a mesma coisa que tu... Ó, tu está sendo acusado de assassinato. Aí tu... Aí tu aparece no vídeo na frente do juiz com o corpo do teu lado. Assim, ó. Tu carregando o corpo, assim. Não, pera um pouquinho, juiz. Pera aí, pera aí que eu vou enterrar aqui, ó. Gente, é inacreditável. É inacreditável. O cara ainda faz essa cara aqui, ó. Nossa, gente. É inacreditável.